Incrível, nós vimos uma escurinha aqui, é muito grande, velho, muito grossa, vamos tentar aqui filmar ela, vamos ver se ela vai ficar quietinha lá para filmar, vou tentar, ela está naquele pau ali, olha, cara, vou tentar, ela está dentro d'água, submersa, nossa, ela é muito grande, eu já estou vendo ela, estou com medo, nossa, ela é muito grande, olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí, cara, cara, ela é muito grande, ela é muito grande essa cobra, a cabeça dela é muito grande, olha aí o tamanho desse trem, cara, poxa essa porra dessa canoa para trás, velho, mas como é que eu faço, olha aqui, põe em cima dela, olha o tamanho dessa cobra, olha o tamanho dessa cobra, é incrível, muito grande, não, essa cobra aqui, ela não dá menos do que 5 metros não, eu tenho certeza, não, você é doido, eu não mexo não, rapaz, Fernando, vem cá para você ver ela lá embaixo, vem cá para você ver ela lá embaixo, ela está enrolada no meu pau, não, olha o tamanho da cabeça dessa cobra, rapaz, rapaz, sai fora, ela é bem grande, não, olha lá embaixo, ela é enrolada, rapaz, é uma monstra, cara, não, ela é monstra, é cobra grande, não ponha a mão em mim não, que você me joga no meu pau, aí Juliana, aí Juliana, isso não pega ninguém não, aqui ela aqui, aí ela sai fora, rapaz, vai lá não, ela vai pegar nós, cara, ela é muito grande, filma lá, por lá, Juliana, tem um medo, eu vou mandar para ela, vou pegar essa, filma aqui, eu aqui, calma aí, olha Juliana, eu vou pegar essa cobra com a mão para você ver isso, não pega ninguém não, não pega, vamos lá, cara do céu, ela vai lá de novo, olha ela lá, ela é muito grande, pode é grande mesmo, não, ela é grossíssima, pula lá para ver se ela engola você, você está doido, se puder por lá para nós ver, se puder por trás ali, nós filma o corpo dela, o corpo não vai dar porque ela está dentro d'água, mas o seu com o óculos polar, você vê ela lá dentro, olha lá para você ver, rapaz, só pela cabeça, ela é muito grande, olha ela, nossa Fernando, dá grossona daquela trem, Fernando do céu, nossa cara, essa cobra aí deve ter uns, é 5 metros, não dá menos não, uns 25 metros mais ou menos, ah, ela é grossona mesmo, ela está enrolada lá no pau, nossa, não dá para filmar direito não, está vendo a porta dela lá, ela é grossona mesmo, rapaz, filma direitinho para a Juliana ver, vamos pôr no grupo, para os pescadores aí, o mergulhador, rapaz, eu estou fora, olha a grossura dessa cobra, velho, ela é grande mesmo, eu vou sair fora, nossa, nossa, não, essa cobra comeu, ela comeu alguma coisa, comeu mesmo, ela está muito grossa, ela tinha que sair daqui cara, hum, hum, filma aí, está filmando? Cara, mas filmar não sai legal não, não, pode sair fora, não, pode ficar quieto, olha lá, desceu, olha, não, ela não ataca assim não, nossa, ela é muito grande, Fernando do céu, agora, olha lá para você ver ela lá no pau enrolada, bicho grande, cara, nossa,